Campeonato Pernambucano, Esporte América na Ilha do Retiro, Chiquinho tabela com Leonardo e toca entre as pernas do goleiro, 1 a 0 Esporte. Agora Juninho sofre falta e Bebeto aproveita para mandar por cobertura, 2 a 0 Esporte. No segundo tempo Sandro bate falta, a bola passa por baixo das pernas do goleiro. Que frangasso em Sandro, 3 a 0 Esporte e mais Esporte na frente, o zagueiro Sandro agradece a rebatida do Xará americano e chuta no canto, 4 a 0. O jogo está fácil para o Esporte, Leonardo vai com a bola, cruza para Bebeto que completa 5 a 0. Agora quem marca é Piggy com uma bomba, 6 a 0 Esporte. E já nos descontos, boa jogada de Piggy, cruza e Saulo fecha a goleada, final Esporte 7, América 0.